Fala pessoal, beleza? Gente, é sábado pra mim aqui, tô dando uma descansada aqui no meu sofá, coisa boa, cara, coisa linda, maravilhosa. Mas também é dia de vídeo e eu tô entregando muito pra vocês aqui e hoje eu tenho uma dica pra você que quer aprender a usar cocher pontuado uma vez por todas. Então é o seguinte, o vídeo vai ficar aqui pra vocês agora, aprenda, coloque em prática porque eu dei cocher pontuado, mano, velho, é vida, tá bom? Não se esqueça, deixa o like pra poder nos ajudar porque, pô, velho, eu tô no sábado aqui e eu tô postando vídeo pra vocês, cara, então deixa o like aqui pra poder ajudar a gente a crescer mais ainda aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações e outra coisa, aulas de guitarra. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é um ecossistema que eu tenho das minhas aulas, que eu trago pequenas parcelas pra vocês aqui e você pode ser meu aluno no primeiro link fixado aqui embaixo, tá? No link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Bora pro vídeo! Pessoal, então vamos lá, eu quero explicar pra vocês, então, na prática, por que que é importante nós sabermos trabalhar com delay em figuras rítmicas, né, gente? No caso aqui é cocher pontuado. Vira e mexe essa pergunta, ela vem até mim, né, gente? E eu, como professor de guitarra, tenho que estar sempre explicando, não só pros meus alunos, né, mas também pra galera que tá inscrito aqui no canal, né? Eu nunca nego em ajudar, obviamente, dentro do limite, até porque esse é meu trabalho, né, gente? Então, não podemos esquecer disso, né? Mas assim, gente, bem fácil de entender, tá? Aqui, ó, eu tenho um delay que ele está colocado sobre a mínima, né? A semínima, na verdade. Então, se eu bater no tempo aqui, ó, ó, ele vai tocar a repetição certinho no tempo, ó. Do jeito que eu bati o pé, tá? Do jeito que eu bati o pé. E aqui, ó, eu tenho um outro delay que tá na colcheia pontuada. Peraí que a gente... agora trocou, ó, ó. Esse aqui, ó, tá diferente. E eu vou explicar pra vocês, na prática, qual que é a diferença de um delay em quarter, né, que seria semínima. E quando a gente fala quarter, galera, é referente a uma figura, uma figura rítmica, né, que se chama semínima. A semínima em um compasso quaternário, numa célula de 4 por 4, ela vai representar uma alta por tempo. Então, ou seja, ela vai bater uma vez por tempo, tá, gente? Uma vez por tempo. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Se eu bater o meu pé aqui, ó, olha só, ó, eu vou bater 1, 2, 3, 4. A repetição vai bater exatamente no tempo, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando nós tocamos com a colchinha pontuada, a gente tem um deslocamento da repetição. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa repetição, ela nunca vai ficar escondida no 2, no 3 e no 4. Ela vai cair sempre dos ex dos tempos, né? Então, eu não tô sendo 100% técnico, porque eu sei que nem todo mundo que tá aqui compreende esses termos técnicos. Então, eu tô falando uma linguagem que seja adaptativa pra todos, né, gente? Então, esse deslocamento, ele coloca as repetições nos ex. O que que seriam os ex, né? 1, e. E, 2, e. 3, e. 4, e. 1, e. 2. Claro que não é no E do 1, não é no E do 2 que acontece a repetição, né, gente? Mas, esse deslocamento faz com que a tua nota nunca repita em cima de tempo forte. E isso é muito importante. Porque se você pega uma música, tá? Você pega uma música aqui, ó. Ó, por exemplo, ó. Vou dar um exemplo bem tangível pra você. A música é aqui, ó. Ó. Se eu jogar esse delay no tempo da música. Eu acabo ouvindo esse delay. Por quê? Porque ele tá repetindo em cima dos tempos fortes, né? Ele repete exatamente na baixinha da música. Então, não dá certo. Compasso quaternário, gente. A gente usa a coxinha pontuada pra haver esse deslocamento. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, tu ouviu onde ele repete. Então, a repetição, ela sempre acaba ficando deslocada. E o que que é legal? O pessoal acha que quando a gente usa o delay e coxinha pontuada, a gente tem que ajudar o tap tempo. Não. Então, você colocou a coxinha pontuada no seu pedal de delay e basta tocar o tempo da música. Entendeu? Tocou o tempo da música, ele vai identificar e a figura vai fazer o trabalho pra você. Entendeu? Gabriel, então por que que a gente usa o quarter? Pra que a semínima? Se a gente vai tocar desse jeito com a coxa pontuada. Existem várias células de tempo. Nós temos 6x8, temos 12x8, 3x4. Nós temos vários tipos de células. E aí, pra isso, você precisa ter as outras figuras. Se você deseja saber mais sobre esse universo das figuras rítmicas dentro do seu pedal de delay, venha fazer uma mentoria de timbre comigo. Eu faço um trabalho de mentoria, onde eu trabalho com todo o seu pedal board e te ajuda a chegar no resultado que você tanto almeja. Mas não só isso, né? A gente também tem as aulas ao vivo, né? Galera, então assim. Essa aqui é a dinha que eu dou pra vocês. Tenham no pedal de vocês figuras de delay com quarter e figuras de delay em colchê pontuada, né? Semínimo em colchê pontuada. Eu tenho outras aqui também que a gente pode estar utilizando, mas pra o vídeo não ficar tão extenso, é isso aí apenas, tá gente? A mesma coisa serve pra aqueles delays mais longos, né? Mais altos também, aquelas brincadeiras que a gente faz aqui, ó. 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 Mesmo sistema, colchê pontuado o tempo todo, só que com o nosso mix mais alto, né? Pra ele ficar um pouquinho mais alto no mesmo volume que a nota que é tocada com a palheta. Pode ver, ó. E algumas repetições. Deixa eu colocar um tempo. Ó. Tertinho. Ele faz o papel pra mim. O que que acontece se eu toco aquele delay que eu mostrei pra vocês antes, tá? Se eu mostro pra vocês esse delay aqui, ó. 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 Nem aparece, ó. E tem como fazer... E é detalhe, tá gente? Tem como tu fazer o delay que é quarter virar colchê pontuado no pé. Tem como. Quer ver, ó? Olha só. Acabei de fazer. Agora, ó. De novo tempo. Ó. Pra te ver que é quarter, ó. Ó. Agora. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E... Três. Quatro. E... Tem como. Se você quer que eu ensine você a fazer o seu pedal de delay que não tem colchê pontuada e virar colchê pontuada, comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo pra você. Tu viu aqui, ó? Acabei de fazer. E tem uma malandragem. Se você aprender a fazer, velho, você faz com qualquer pedal. Qualquer pedal. E é isso aí, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.